Salve, torcida colorada! Tudo belezinha? Hoje, sim, voltamos para a nossa casa, às 18h, Inter e Vasco, no Oberaril, com casa cheia. Vamos voltar às vitórias nos nossos domínios. Bom, gente, mas o que me traz aqui até não é sobre o Inter. Sobre o Inter é mais tarde. O que me traz aqui é uma análise do que está acontecendo com a seleção brasileira. O que está acontecendo com o futebol brasileiro, minha doutora? O Brasil perdeu o protagonismo. O Brasil não é mais protagonista nem nas Américas. Enquanto que os times brasileiros são os protagonistas nas competições da Comebol. Por que será? O que está havendo com o futebol brasileiro? Pois bem, uma humilde opinião. Vamos lá. Flamengo De Arrascaeta De La Cruz Pulgar Rossi Vinha Varela Elijan Palmeco Richard Hill Aníbal Moreno Piqueires Gustavo Gomes Placulotes São Paulo Jamis Rodrigues Galeri Arboleda Galopo Bobadilha Alain Fran Internacional Rocher Que defendeu um pênalti ontem, né? Classificou a seleção do Uruguai Bustos Bustos Hugo Maggio Mercado Bernabé Arangues Borré Valencia E por aí vai. Praticamente Todos os times da Série A Brasileiros E os que disputam as competições da Comebol Times Brasileiro Tem uma quantidade Considerável De estrangeiros No plantel Até porque agora A CBF Liberou até nove Estamos virando De uma Itália Que em determinado momento Abriu as portas Para estrangeiros E acabou Não evoluindo Os novos jogadores Que aos poucos Foram perdendo espaço E qualidade O que aconteceu Com a seleção italiana Que era considerada Junto com o Brasil As melhores seleções do mundo Perdeu o protagonismo O Brasil Está indo Para o mesmo caminho Os clubes brasileiros Na maioria Não priorizam As bares O surgimento De novos Cracos A renovação É muito mais fácil E econômico Buscar jogadores Dos países Vizinhos Devido ao poder Econômico Do futebol brasileiro Ser maior Na América do Sul Tirando assim Espaço Do surgimento De jovens Promessas Essas promessas Hoje Surgem Na Argentina No Uruguai Na Colômbia No Equador E pasmem Até na Venezuela Pois com pouco Poder de investimento Esses países Priorizam As bares A cada dia Surge nos clubes Desses países Promessa Porque os clubes Precisam Repor jogadores Devido ao êxodo Ao Brasil E à Europa Já no Brasil Se faz o contrário Se repõe o jogador Vendido para a Europa Com contratações De estrangeiro E a imprensa Esportiva Na ânsia De ver nascer Novas estrelas Exalta o surgimento De jogadores Que anteriormente Seriam considerados Normais Até parece Proposital Fazer espetáculos Mediáticos Sobre esse Ou aquele Jogador Para fazer Merchandise Para vendas A Europa Visando o faturamento Dos clubes Brasileiros E os clubes São coniventes Um jogadorzinho Que se sobressai Por ser um pouco Mais Que normal Pouco mais Que normal Do que os outros É vendido Imediatamente Para o futebol Europeu Acabando Com a genética Futebolista Brasileira A ginga A malícia A técnica A arte Que o futebol Brasileiro Tinha Cadê os Ronaldinho Os Cafu Os Romário Os Zico Os Falcões Não aparecem Mais Pois as bases Priorizam Jogadores De força Física Preparando-os Para a Europa Daí vem Uma Copa América E o Brasil Apresenta Uma seleção Só com jogadores De fora Do país Que perderam A essência Do futebol Brasil Uma seleção Sem jogadores Brilhantes Capazes De resolver Um jogo Pela técnica Individual Que disputa Que disputa Uma bola Como se o esporte Praticado Fosse o Rubens Ou o futebol Americano Onde a força É mais importante Que a ginga Que o individualismo O técnico Infelizmente Deu no que deu Uma vitória Em quatro jogos Gente E o pior ainda Sexto colocado Nas eliminatórias Da Copa do Mundo E com péssimas Perspectivas Podendo até Ficar de fora Pela primeira vez De uma Copa Vergonha 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 Que os dirigentes Do futebol Brasileiro Passem A partir de agora A pensar E agir Para que o verdadeiro Futebol brasileiro Ressurja E passem A pensar Menos Somente No lado Financeiro Esta é a opinião De quem sempre Viveu num passado Não muito distante Um futebol De protagonismo Um futebol Onde a cada dia E a cada canto Deste Brasil Surgia Um fora de série Um verdadeiro Representante Do que já foi O melhor Futebol Pois é Esta é a opinião Deste vovô Que viveu Numa época Em que o Brasil Tinha jogadores Fora de série Apareciam jogadores Então está na hora De tudo isso Ser revisto E se achar O problema Beleza pessoal Deixem nos comentários A sua opinião Concordem Ou discordem Mas deixem A sua opinião Vamos tentar Juntos Identificar Qual foi O problema Qual foi O momento Em que o Brasil Deixou de ser Protagonista No futebol Mundial E agora Não é protagonista Nem nas Américas E aproveite E deixe o likezinho Para o vovô Inscreva-se no canal E ative o sininho Para receber sempre Atualizações E novos vídeos Ok? Um abraço a todos E até o próximo vídeo Fui Indignado Fui Obrigado.